É, e se você pudesse listar, você falou que aprendeu muito com uns e com outros e tudo mais, se você pudesse listar uma qualidade e um defeito dessas pessoas com quem você já trabalhou, o Tiquinho ainda não veio aqui, mas a gente tá conversando pra ver que ele venha no PodBat e o PR já passou por aqui e deu o que falar ao podcast dele. Uma qualidade e um defeito do PR depois do Tiquinho? Tá, uma qualidade do PR é essa, ele tem uma conversa espetacular, o PR cara, se ele quiser te vender esse copo aqui, ele te vende esse copo, ele te vende esse copo, ele fala, não, esse copo vai mudar a sua vida, mas como? Ele vai mudar a sua vida e ele te convence, então ele é um vendedor, pra vender ele é gênio, sabe aqueles caras que tem o dom, tá ligado? Você fala, esse cara tem o dom, e ele tem o dom de vender, ele vende de um jeito espetacular. Não, bicho, você pode pegar um cara, um cara que tá passando na rua ali, se o PR pegar ele e vender um grupo de pix dele, ele, tipo, vai entrar 300 pessoas em meia hora. Ele tem essa força, e é impressionante, eu nunca vi nada igual. Na nossa indústria, alguém que sabe vender de uma maneira tão brilhante como ele. Aí, se é certo ou não, se é ético ou não, de novo, não vou fazer juiz de valor, porque eu não acho que é certo da minha parte, né? Assim, aí já é uma conversa que a gente tem fora do podcast, né? Então, assim, a gente tem que ser ético também, né? Aí, se é certo ou não, não vou falar. Mas ele, tipo, ele consegue te entregar uma venda de um jeito espetacular. E, como defeito, cara, eu acho que o principal defeito dele, eu acho que o PR, ele é muito teimoso também, entendeu? E ele é teimoso de um jeito que só a visão dele tá certa, só a cabeça dele tá certa, e, assim, né? Tem os prós e contras disso. Então, assim, você não consegue convencer o Paulo de nada, entendeu? Tipo, tinha coisas que era assim, Paulo, desse jeito não dá. Não, ele fala, dá, beleza. Você é o chefe, tá, mas eu acho que não dá. Então, assim, essa coisa dele de que eu sou rei, eu sou foda, às vezes, né? Aí, eu vou tomar cuidado pra não fazer juiz de valor. Mas, é uma parada que, se ele soubesse escutar mais, né? É o que o Abel Ferreira fala. Deus te dá uma boca e dois ouvidos. Você escuta mais o que eu falo. Verdade, né? Mas, aí, de novo, você perguntou, né? A minha opinião, a minha visão é essa, né? E, tipo, do Chiquinho? Do Chiquinho, qualidade de um defeito. Eu acho que a maior qualidade do Chiquinho, ele... Ele junta muito bem o time, tá ligado? O Chiquinho, ele é um manager de equipe. Sabe, tipo assim, você pode odiar o cara. O Chiquinho vai falar, não, a gente é irmão. A gente tá no mesmo barco, vamos trabalhar junto. O Chiquinho é um elo que une pessoas diferentes. Tipo, ele sabe fazer isso muito bem. Ele tem essa capacidade de que ele pode estar te shoddiando internamente, mas ele vai fazer de tudo em prol da equipe funcionar, do time funcionar, né? Então, assim, teve o time que eu era postar por um tempo. Tipo, bicho, eu fui pra João Pessoa, conheceu o Fábio, isso, 2017, 17, 17. Tem seis anos. Fui eu, Caio, e... Eu, Caio e Gustavo, e o Chiquinho acho que não tava. Ou tava, mas eu não lembro. Mas eu lembro mais do Caio e do Gustavo. Faz seis anos. Faz muito tempo. E, bicho, foi uma viagem incrível. Assim, de você sentir uma broderagem entre os caras. Sabe, pô, a gente é do que Chiquinho quer apostar e a gente se adora. E muito por causa do Chiquinho. Que houve momentos ali, pô, eu sou amigo do Fábio até hoje. Como eu falei, adoro o Fábio. Sou amigo do Caio. Não converso tanto quanto, mas eu adoro o Caio. Pra mim, é uma pessoa incrível, Caio. E eu acho que muito disso tem mérito do Chiquinho. De ser um líder dentro das qualidades de cada um. E ele consegue atrair a galera muito bem, né? Porque ele pegou caras do nada, que nem eram apostadores. E transformou os caras em apostadores, na verdade. E, além disso, conseguiu unir a equipe. Isso, sim. E o defeito. E defeito, cara... Eu acho que o principal defeito é... Assim, aí... Por um lado, pessoal, por ter vivido... Tipo, quero apostar por seis anos. É não... É, tipo, não dar o devido espaço pra quem tem que crescer junto. É descentralizar as coisas, eu acho. De que, tipo assim... A gente tem uma demanda. A gente tem uma coisa pra resolver. E vai ser resolvido dentro daquele quarto ali, ponto final. Então, assim... Sabe? Aceita e aceita. Então... Um pouco da minha... Um pouco de ressentimento, talvez. Um pouco de mágoa. Eu não vou dizer mágoa. Mas... Tipo, foi o que eu falei contigo no carro. Chegando aqui. O que é... Eu tenho muito apreço pelo que eu quero apostar. Se não fosse o Chiquinho, eu não estaria aqui hoje. A minha vida teria sido completamente diferente. Então, eu devo muito ao Chiquinho de uma gratidão por ter aberto uma porta pra mim. O Chiquinho, tipo, ele abriu essa porta. E falou assim... Se você vai entrar ou não, depende de você. Mas a porta tá aberta. E ele abriu. Pra mim, pro Fábio, pro Caio, pro Danilo. E eu acho que pra todas essas pessoas que tiveram a porta aberta, a gente sempre vai ser muito grato ao Chiquinho. E, assim... E se tem uma coisa que eu não sou, é ingrato. Eu sou leal e sou grato. Então, o Chiquinho abriu a porta pra nós e falou... Cara, entra, muda a vida sua, da sua família, do seu cachorro, de todo mundo. Então, isso eu acho muito bonito. Eu acho muito lindo. Que é essa coisa que eu falei, de unir todo mundo e de falar assim... Ó, vamos. Bora, galera. Você tá no time QA. Mas, aí que... Ao mesmo tempo, tipo, quando você gosta tanto de uma coisa... Eu amava o QA. Eu vestia a camisa do Quero Apostar. Porra, eu ia ver Danilo em São Paulo, em Sorocaba, o Gustavo. Eu dormia na casa deles. Eu amava o QA. Eu tinha prazer de fazer parte do Quero Apostar. Porque a gente tava construindo algo no Quero Apostar. A gente cresceu junto no QA. A gente fez as coisas no QA. A gente errou, a gente acertou. A gente riu. Porra, a gente dava muita risada, cara. A gente se divertia pra caralho. A gente, porra, fofocava e não sei o quê. E era divertido demais. Eu tinha... Sabe? Era divertido estar no Quero Apostar. Só que aí, quando você gosta muito de uma coisa... Aí, quando você sai, tem aquela ruptura. Aí você vê as coisas que poderiam ser feitas diferentes. De novo, dentro da minha visão. Posso estar errado. Você vai falar, Vindos, não entende porra nenhuma. Beleza, ok. Mas dentro da minha visão, eu acho que o QA devia ter chegado num potencial que ele não chegou. E eu acho que muito disso teve a ver com o fato do Tiquinho ter centralizado muito as coisas. No sentido de que, assim, essa decisão é tomada por mim, ponto final. Beleza, você é o dono da empresa. Claro, você tem, tipo, todos os motivos do mundo pra tomar uma decisão e todo mundo se acatar. Só que a gente ali, no grupo de Pix, a gente era uma sociedade. Porque era participação. Eram seis pessoas. Seis pessoas, tipo, deveriam ter voz, na minha visão. Seis pessoas deveriam opinar por algo. Seis pessoas deveriam ter a sua voz escutada. Seis pessoas deveriam ser promovidas no sentido da rede social. Seis pessoas poderiam crescer junto com a empresa. Chegou num momento que, assim... É o Tiquinho tomando decisão. Aí veio a minha discordância de que, assim, Não, peraí, eu tenho uma visão. Eu tenho um jeito de fazer as coisas. O Vini não concorda com isso. Eu falo, não sou escutado. Eu tenho que sair. Então, aí, tipo assim, você... Tá lá. Você quer participar, você quer crescer. Eu amo essa empresa. Eu adoro todo mundo estar ali. O Fábio, de novo, meu amigo. Caio, meu amigo. Todo mundo tá ali. A gente tem uma boa relação. Bicho, deixa a minha ideia entrar. Deixa eu fazer parte desse crescimento. Deixa a gente crescer junto. Vamos crescer junto. Sabe? Eu queria fazer parte do que eu quero postar pro resto da vida. Eu queria estar aqui com a jaqueta do que eu quero postar. Escrito que é A aqui. Com a casa que eu quero postar pro Lá. Beleza. E aí, eu sou teimoso. Sou muito confiante. Sou teimoso. Eu falei, não, peraí. Não. Ah, não. Não é assim que eu quero levar a minha vida profissional. Não é só porque eu tô ganhando bem. Porque eu tô numa zona de conforto. Que minha família tá ok. Que eu vou simplesmente deitar no sofá. Comer fandangos. Assistir esporte. E mandar minha pique no fim de semana. Não. Eu quero ter um broker. Eu quero ter um site. Eu quero fazer live. Eu quero ter YouTube. Eu quero fazer parceria com casa. Eu quero ser um cara full time. 24 horas por dia. Trabalhando com um zilhão de coisas. Enquanto a minha saúde permitir. Esse é o Vini. Cabeça dura. Temoso. Mas eu sou esse cara. E aí. Naquele momento que. A minha voz não era escutada. E eu já tinha. Já é ótimo. Eu era muito novo. Mas eu tinha 24 anos ali. Falei, não. Eu vou sair. Então é isso. Eu tenho essa sensação também. Inclusive eu já falei com o Tiquinho. Que meio que eles se isolaram um pouco. É. E isso aconteceu. A gente ia observando de fora. O Quero Apostar ficou muito isolado entre eles ali. Inclusive até. Como você falou. Dentro do pessoal próprio do QA. Muitos dos típicos queriam. Não. Meu sonho é trabalhar no QA. E muitos conseguiram. Só que quando chegaram lá. Viram que na verdade. Era um grupo que estava muito fechado. E caras antigos estavam saindo. E quem entrou. Ficou decepcionado. Porque não era aquilo que imaginava. Então é o que eu falo. O QA. Era para ser o QA. E ponto final. Era para ser o Bairro de Munique da parada. De ser a referência. Todo mundo quer trabalhar no QA. Todo mundo quer estar no QA. Todo mundo quer fazer parceria. A gente teve um potencial muito grande para isso. Né. A gente olha quem é o Fábio hoje. Que é um cara muito elevante. A gente olha o Danilo. E eu querendo ou não. Fiz o meu nome fora do QA. Depois. Tipo. Você imagina. Tipo. Toda essa turma junta. Tendo voz. Fazendo seus projetos. Em prol de um time. Em prol de uma comunidade. De quero apostar. É imparável. Trazendo gente de fora. Sérgio. Vem. Sabe. Netuno. Vem. Sabe. Danilo Pereira. Vem. Vamos fazer uma mega coisa. Para não ter concorrência. O QA. Teve a faca e o queijo na mão. Verdade. O QA. A gente vai falar que a gente tá bom. Só que. Ao mesmo tempo. Aí que eu vou. Olhar. A outra. Versão da história. Tá. Que é fácil falar de um lado. Ninguém preparou ninguém. Para estar naquela posição. Né. Então. Ninguém. Ali. Teve uma preparação. Acadêmica. Para gerir uma empresa. Ninguém teve uma preparação. Tipo. Ninguém preparou a vida. Para o Chiquinhos. Estar. Como dono. De uma empresa tão grande. Tão cedo. Sabe. Como ninguém preparou. Você. E eu. Para estar. Na posição que a gente está. Tipo. A gente aprende com o tempo. A gente. Acerta e erra. Acerta e erra. Acerta e erra. Porque. É muito novo. Sim. Ninguém da geração passada. Trabalhou com aposta. Somos. As primeiras pessoas. No Brasil. Dessa geração. A trabalhar com aposta. Então. Assim. É tudo muito novo. É tudo que chegou agora. A administrar ego. A administrar pessoas. Fechar acordos. Preço. Como que a gente vai definir preço. Não tem passado. Não tem. Sabe. Então. Assim. Foi tudo muito novo. Foi tudo muito rápido. Então. Assim. Eu. Também olho por esse lado. De que. Não tinha como. O Chiquinho ser perfeito. Porque ninguém preparou. Ninguém para estar naquela posição. Sim. E era um bando de gente nova. Lidando com dinheiro. E querendo ou não. É tipo uma banda. Quando você. Tipo. Está nos seus 20 e poucos anos. Você é um rockstar. E ninguém te prepara naquela posição. Vai ter atrito. Vai ter racha. Vai ter coisa que. Vai ser difícil de ser resolvida. Não tem amigo familiar. Para dar um suporte. Porque é tudo fora da realidade. Da realidade da maioria. Exato. É só você. E o que você acredita. Que é o certo e o errado. Exato. Tipo. Quando você era criança. Você tinha 13, 14 anos. A professora te perguntava. Sérgio. O que você quer ser? Todo mundo falava. Eu vou trabalhar com uma aposta. Porra. Ninguém. Não tem como. Eu queria ser jornalista. Eu queria trabalhar. Na área de comunicação. Eu fiz faculdade de jornalismo. A professora te pergunta. Lá com 12 anos. Quero ser beteiro. Olha que porra é essa. Então. A vida te põe nessa posição. E você apanha. Aprende. Apanha. Aprende. Então. Olhando. Friamente. De dentro pra fora. E de fora pra dentro. Do que é. Eu. Entendo. O porquê. Que o Chiquinho. Não foi perfeito. Entendeu? Então assim. Sabe. É preciso. Você falar disso também. Sim. Verdade. Não. É preciso.